Onde é que é o completo? Onde é que é o completo? Onde é o seu? Onde é o seu? Onde é o seu? O completo do dia? Onde é o dia? O completo do dia? Onde é o dia? Não, não tem bastante. Ops! O outro? 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 uma pessoa que não passa a escutar e vai fazer essa pista. A verdade é essa pista. Essa é a pista. Essa é a pista. E essa chama, sabe qual? Essa é a gente. Vou usar aquela mulher. São todas as pessoas que vão fazer a juniê. Ele é a juniê. Você sabe? Ele é disse na Escola do Conflicto. Ele é disse na Esas da Corão. Ele é sentada pela Corão e a Juniê. Ele é disse na Escola do Conflicto. Como é? Ele é como se vê. Ele é, ele é uma na República. Ele é uma nascida. Ele é assim. Ele. Ele é importante. Ele é boa. Porque ele ajuda, ele sabe! Ele trouva-se sobre a sociedade. Ele ajuda, isso não acontece, não importa, você não consegue ajudar. Ele deve se assinar eitelente, que zeigt que a sociedade tem uma oportunidade. E aí, a sociedade tem uma oportunidade de se assinar. Então, todos os atiram. Todos os atiram. Todos os atiram, porque não há de maneira. Os atiram. De maneira, porque todos os atiram como o meu atiram. Mas isso não. Os atiram como o meu atiram. E o meu atiram é assim. Como o meu atiram é assim. E como o meu atiram é assim. Eu vou ser atirado. Eu vou ser atirado. Tá? Eu vou ser atirado. Obrigado. Eu sei que aí 1, 2, 3 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.